Estreia nesse domingo, dia 7 de julho de 2023, programa Fonte de Esperança, da Assembleia de Deus, Fonte de Sião, do Crato, Ceará. Apresentação, Missionário Léo, aqui na Rádio Simão na Web. Venha participar e louvar com a gente. Que Deus abençoe a todos, aqui na Rádio Saia de Simão na Web.